Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta terça, na novela Carinha de Anjo. Eu sei que você tá meio triste, mas eu tô aliviado que você vai voltar com a gente. Ai, que susto. Mas que doença é essa? Eu prometo te fazer sorrir de novo. A Lúcia e a vida sofrem de paixão e de aguda. E ó, tá vendo? Já é um começo. Então é por isso que elas não conseguem pensar em mais nada quando tão perto dos meninos? Juntos, nós vamos esquecer o passado e começar uma vida nova em Campo Grande. É isso mesmo. Apesar dele ter feito besteira no dia do jogo, eu não consigo brigar. Até porque... você é a única pessoa que me conhece de verdade, né? Carinha de Anjo